Pois é gente, hoje nós vamos falar sobre a extinção da novelinha Tim Malhação. Era uma morte já anunciada, já vinha se comentando há muito tempo, mas agora foi batido o martelo. Por isso que hoje nós vamos falar sobre o fim de Malhação e principalmente o que vai ficar no lugar de Malhação. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick, você está aqui no canal Olick, no programa Falando de TV. E hoje nós vamos falar da nossa finada Malhação, que já vinha agonizando há algum tempo. Ela dependia muito do sucesso da temporada. Se a temporada fosse boa, a audiência era lá em cima. Mas quando era ruim, caía lá embaixo, porque ao contrário das novelas, a Malhação não tinha um público fiel. Era o seguinte, se a novela era boa, assistiam. A novela não era boa, o público abandonava e a audiência ia lá embaixo. E acredito que tenha sido isso que levou a Globo a tirar a Malhação do ar, pelo menos por enquanto, para testar novas possibilidades. Gente, é claro que Malhação tem sua importância tanto para o público jovem, que é o público-alvo, como para a formação de atores, de autores. Ou seja, é uma forma de testar o novo sem gastar muito, porque em uma novela os custos são bem maiores. Malhação sempre tem um orçamento bem mais baixo. E é claro que Malhação deu certo, gente, porque ficou 25 anos no ar. É claro que funcionou. Não é qualquer produto, não é qualquer programa que fica 25 anos no ar. Por isso a resistência da Globo de trocar, de testar outras coisas. Por isso que foi dando chances para Malhação se reerguer e por enquanto não conseguiu. Por isso que a Globo resolveu testar novos formatos, novas grades. Por Malhação estar no ar há tanto tempo, ela já teve muitos altos e baixos. Já teve por um fio para sair da grade várias vezes e se reinventou e deu a volta por cima. Mas parece que desta vez a direção da Globo não teve tanta paciência com Malhação. E resolveu arriscar para ver se colocam alguma coisa que ajude a melhorar a audiência noturna da Globo. Porque pelo que eles perceberam, a novela não estava conseguindo alavancar a audiência das novelas da noite. Principalmente porque nas pesquisas, eles detectaram que o público de Malhação não é o mesmo público que continua assistindo a novela das 6, das 7. Enfim, a grade noturna da Globo. Então a Globo deve colocar algum produto que fisgue quem está assistindo aquele produto a continuar assistindo tudo que vem depois. Aproveita e conta para mim aí nos comentários qual foi a temporada de Malhação que você mais gostou. E também aquela que você menos gostou. Vamos ver qual vai ser a eleita pior e a melhor. Aproveita e já dá aquele like feliz e contente aqui no nosso vídeo de hoje, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, o link, o que você está esperando, gente? Se inscreva agora e nos ajude a chegar rapidamente aos 4 mil inscritos. Segundo o que eu apurei, a Globo não vai acabar com Malhação. Primeiro que ela vai colocar Malhação no Globoplay, então vai ter temporadas lá. E também existe a possibilidade de Malhação voltar para a grade da Globo, caso a nova grade que a Globo for tentar não surtir o efeito desejável. Então de repente a gente está falando que Malhação vai sair e daqui 6 meses temos Malhação de volta. Porque se o que for colocar não der certo, temos grande chance de Malhação voltar. Mas afinal de contas, o que vai ser colocado no lugar de Malhação, Edmar? Na imprensa e na internet já vazou várias sugestões e várias possibilidades, várias teorias. Se alguma dessas vai acontecer, a conferir. A que se mais comenta, que parece que tem mais chance, vai ser a criação de uma sessão Vale a Pena Ver de Novo 2. Teremos o Vale a Pena Ver de Novo 1 e o Vale a Pena Ver de Novo 2. Inclusive já saiu a possibilidade que vai ser o Cravo e a Rosa que vai entrar nessa segunda sessão do Vale a Pena Ver de Novo, a partir de fevereiro de 2022. Inclusive a notícia vai além. Diz o seguinte, que em fevereiro quando acabar a reprise de Malhação, entra o Cravo e a Rosa no Vale a Pena Ver de Novo, mas no horário que estava passando o clone. E o clone passa para o horário que era de Malhação. Será que isso vai acontecer? E se isso acontecer, você gostou? Você gosta dessa ideia? Coloca nos comentários. Mas também existe um outro boato que a Globo vai tirar a Malhação e vai criar uma sessão de novelas curtas, de apenas 50 capítulos, com um elenco reduzido, em torno de 10 a 15 atores, para com isso ter uma redução de custo, para a produção ficar mais barata. E com essas novelas curtas, eles poderem tanto testar novos autores, como novos atores, novos diretores. Por quê? Porque se não der certo, é só 50 capítulos e logo acaba. E se der certo, já é um novo nome, um novo autor, que poderá ser usado para escrever novelas no horário das 6, das 7 e das 9 ou das 11. Enfim, um novo dramaturgo para a TV Globo. Também existe outra especulação que a Globo, além de tirar a Malhação, também vai tirar a Sessão da Tarde, vai fazer um rebuliço na Tarde. Mas de verdade, eu espero que não tirem a Sessão da Tarde, viu gente? Eu gosto muito da Sessão da Tarde, eu acho que ela acrescenta na grade da Globo, porque além dela ser tradicional, ela dá audiência. Então pra que tirar? E as especulações não acabam. Já foi dito que a Globo pretende voltar com o Você Decide, passando a Tarde, essa eu acho muito pouco provável. E também a volta do Video Show. Então seria o Video Show que passaria no lugar da Malhação. Eu acredito que a Globo não vai fazer isso não, gente. Porque o Video Show já deu tanto problema na grade diária, então acho pouco provável o Video Show voltar diariamente. Mas é só a minha opinião, né? E entre essas opções, qual você prefere? Coloca nos comentários. A minha grade preferida seria Jornal Hoje, depois Vale a Pena Ver de Novo, porque eu gostava quando Vale a Pena Ver de Novo vinha direto depois do Jornal Hoje. Logo em seguida, Sessão da Tarde, e no lugar da Malhação, novelas curtas de 50 capítulos. Porque esse negócio de novela de 50 capítulos, pra mim, eu acho fantástico. Não vai ter barriga, não vai ser enrolada. Aí você me pergunta, mas e o Video Show, Edmar? Você não gostava do Video Show? Gostava, gosto e quero que volte. Mas no Sábado da Tarde, assim como ele era lá há muitos anos atrás. Eu acho que uma edição semanal do Video Show ia ser muito interessante. E digo mais, o Video Show não deveria nem ter saído da grade. Ele deveria ter saído direto daquela sessão diária, de segunda a sexta, e passado a ser semanal no Sábado, logo naquela época já. Também gosto muito da ideia de trazer de volta o Você Decide. Eu acho um programa muito bacana, que vale a pena trazer de volta. Mas na grade noturna, nas quintas-feiras, acho que ele passava na quinta-feira à noite, né? Como era lá no princípio e sempre. Acho que funcionaria novamente. Também gosto da ideia de ter uma segunda sessão do Vale a Pena Ver de Novo. Mesmo porque a Globo tem um arquivo tão grande, pra ter só uma sessão de Vale a Pena Ver de Novo, tudo bem que hoje em dia existe o Vivo, o Globoplay, mas poderia ter uma outra sessão na própria Globo. Mas eu acho que ela, em vez de ser à tarde, poderia ser à noite. De repente, antes do Jornal da Globo, ou depois do Jornal da Globo. Mas à noite, lá pro fim da noite. Bem, essa é a sugestão de graus do Edmar, né? Ai, ai, que os marinhos assistam esse vídeo e coloquem em prática. Vai esperando, Edmar. Bem, pessoal, isso era o que a gente tinha pra hoje sobre o fim da malhação. E mais ainda sobre o que vem no lugar de malhação. Que é a pergunta que não quer calar, né? Porque malhação já acabou, acabou, né? Agora vamos ver o que vem no lugar. Porque é isso que nos atrai, que é isso que nos instiga, né? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai dar aquele like feliz e contente se ainda não deu. Se é novo aqui no canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações. E se é muito novo mesmo, ó. Temos duas sugestões de vídeo pra você conferir. Gente, por hoje é só. Um abraço. Valeu. E até mais.